Muito colado na Praia do Canto Um, dois e três Será que vale a pena comprar um apartamento no Bar Vermelho? Relação Praia do Canto Você que é um praia do cantista Ou você que é de outra cidade, outro bar Será que vale a pena? O que esse bairro oferece? Fica ligado que no meu canal a resposta é conclusiva e isenta Segue a gente lá Moro aqui há muito tempo Aliás eu nasci aqui perto, aqui do lado E assim, sempre passei aqui, sempre passo aqui Entre morar aqui na Praia do Canto foi a minha vida inteira E aqui tá show Agora então, supermercado do lado, farmácia do lado A vista pro canal Isso aqui é maravilhoso É a nova Praia do Canto Aliás, isso é vizinho, né? Valeu, Rodrigo A rua João Carlos de Souza surge como uma nova promessa do mercado imobiliário De uma só vez, quatro empreendimentos Super high-tech de última geração Sendo lançados aqui nessa rua plana Ao lado da Praia do Canto A poucos passos do hipermercado Ok Próximo ao Bendita Massa Ao restaurante grego Alas, um dos melhores de Vitória Padaria, um cervejar Que tem uma carinha maravilhosa Enfim, um metro quadrado ainda muito abaixo Do preço praticado na Praia do Canto Um bairro com muito potencial E anexo Comprar um imóvel aqui é certeza de um bom negócio Breve o lançamento do edifício Ball Harbor Pra você fazer um investimento em apartamentos de um ou dois quartos E o que vai ficar tendo em apartamento de um ou dois quartos E aí